O objetivo do exercício é sentir alongar a musculatura posterior da perna até os meus glúteos. O objetivo do exercício não é descer o peito lá na frente e escorregar o puff. Sim, esse não é o objetivo do exercício. O objetivo do exercício é sentir toda essa musculatura que fica aqui embaixo, aqui atrás da minha perna. Ok? Fixe essa ideia. Aí eu estou lá, nossa, Mari, aqui eu já estou sentindo alongar. Perfeito, é isso. Um minuto nessa posição. No outro dia, você vai repetir os exercícios. No outro dia, na hora que você chegar nessa posição aqui, você vai falar, nossa, que estranho. Eu não estou sentindo direito. Aí a gente vai começar a dificuldade.